Alinhamento de piso Veja bem, digamos que eu queira Fazer o alinhamento desse meu piso Aqui do revestimento, já pra entregar Lá pra quem? Pro marmoreiro Pro gesseiro, pro celanateiro Tá? Sei lá quem vai instalar o piso Então eu já vou dizer Pra ele qual é a configuração Então, é Align, A L Alinhar, né? Então clico no certo e depois no errado Pronto, ele já puxa pra lá Tá bom? Clico no certo e depois eu clico no errado Consequentemente pra cá, eu também já quero Que ele tenha o mesmo alinhamento Então clico aqui e clico aqui No quarto, nesse ambiente aqui também Aliás, no quarto, né? Tem um corredor, clico no certo e clico no errado Ele já pagina ali A mesma coisa aqui e aqui Pronto, neste quarto a mesma coisa Esse é o certo e este é o errado Pronto, alinhou Aqui a mesma coisa, já está? Já está Tudo ok? Todo mundo alinhado? Dá não? Este com este Está bem pequeno, pronto Agora já está ajustado Assim eu consigo alinhar Por que eu consigo alinhar este e outros não? Porque esse tipo de hachura é model Ok? Seleciona Edita Editar Piso porcelanato Vou clicar nele aqui No momento que eu estou trabalhando aqui com ele A construção desse material Quando eu vim aqui no padrão de superfície Eu vou aqui Eu escolhi uma hachura de modelo Ok? E aqui somente estes A chura de modelo Que são passivos De Alinhamento Tá? Os outros Ou seja Estes que estão feitos aqui no desenho Não são passivos de alinhamento Ok? Tudo bem? Entendido isso? Então se ele não estiver alinhando É porque É um padrão de hachura De desenho E não de modelo Então no modelo eu vou voltar Vou pegar lá o meu 40x40 Clico aqui Ok Tá bom? Ok? Então aí eu dou ok Ok? Não mudou nada né? Posso até cancelar Vai dar no mesmo A hachura? Posso mudar a hachura? Pergunta boa Clico aqui Edito No caso do porcelanato Do piso cerâmico porcelanato Né? Crazy Não sei o que Esse que está aqui Ah eu não quero mais um em 50 Primeiro Opa aqui Modelo Verifico se eu tenho 50x50 Tenho? Vamos lá Ah não tenho Então pronto Quero criar um novo Tá? Aí Eu vou aqui exatamente novo Ou eu edito esse 40x40 Não eu quero um novo mesmo Novo Aí eu ponho aqui Simples né? Aí esse aqui vai ser 50x50 O nome dele Ângulo é 45? Não O ângulo é 0 Pronto É uma linha? Não A hachura cruzada Quanto é de cada um? 5 deste lado E 5 Eu poderia deixar 50x20 Eu poderia deixar 50x20 50x30 Tá? E ponho 5 deste lado também Ok Agora eu tenho 50x50 Ok 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 Já foi Tanto que ele desalinhou tudo né? Porque agora a peça é de 50x50 Com certeza David é 50x50? Ah... 50x50 Ok? Fez a alteração lá no material Ele vai refletir aqui Porque é ele que eu estou usando aqui Aí depois todo o mesmo trabalho do alinhamento Tá bom? Clica no certo Clica no errado Clica no certo Clica no errado Pronto Alinhei Depois eu saio alinhando todo mundo A partir desse piso aqui Ok Tudo bem? Pergunta F9 Vamos lá Fossa barra Cadê?